Fala pessoal, professor Dias aqui na área. Vou ter uma dúvida para vocês aqui, que a galera pergunta frequentemente, tá? Mas eu entendo a preocupação de vocês, porque realmente esses requisitos mudam. Professor, quais são os requisitos mínimos, requisitos mínimos para ingressar na Polícia Militar de Pernambuco? Vamos lá, de um por um, tá? Primeiro aqui, tá? Eu já coloquei esse avatar aqui para vocês, tá? Cargo de soldado. Tá? Banca a definir. Galera, a banca da PMPE não foi definida ainda, tá? Pela velocidade que está indo para o concurso, muito provavelmente, muito provavelmente, tá? Vai ser a IALP o PNET, ou seja, a última banca, tá? Primeira dúvida, professor, eu estudo o quê? Meu irmão, estuda os conteúdos do último edital, tá? Estuda os conteúdos do último edital, tá? Como tem uma legislação lá, tem um deputado lá se movimentando, a gente já se antecipou e colocou. Estatuto da Pessoa com Deficiência, já colocamos Lei Maria da Penha e Estatuto do Idoso, já está adicionado. Por isso, eu acho que dessas matérias aí, eu posso ter prejuízo de forma alguma. Não precisa se aprofundar nesse material, apenas leia as leis e já vá antecipando um pouquinho ali. Como o edital é muito pequenininho, só tem cinco matérias, essas três leis aí, como a movimentação está grande em Pernambuco, dessa legislação aí, que o deputado se movimentou lá, é muito provável que caia, tá? Então, coloca as cinco matérias básicas, que você já sabe quais são, e essas três leis. Essas três leis, pega leve, não precisa se aprofundar nela não, tá? Porque se sair, você detona. Então, é o seguinte, muito provavelmente a banca examinadora vai ser a IALP, tá? Pelo lado da carruagem. Nível médio, nível de escolaridade, médio. Minha idade, meu irmão, vamos botar uma pedra, 18 a 30 anos. Ah, professor, não era 18 a 28, eu sei que rolou, eu sei que antigamente era assim, mas já mudou. 18 a 30 anos, tá? Essa prova vai vir, 18 a 30 anos. Professor, eu tenho 30 anos, 7 meses e 6 dias. Meu filho, você só não pode ter 31, ponto. Para de dizer a sua idade, que eu não quero saber a sua idade. Você só não pode ter 31. Se você não tem 31, no dia da inscrição, você pode fazer e acabou-se, tá? Próximo detalhe. Habilitação, categoria B, remuneração aí. Vocês estão vendo aí, praticamente R$ 4.000, ainda tem extra de um bocado de remuneração. E as vagas, galera? Chega a ficar, chega a ficar um agoniado para falar. 2.400 vagas, né? Ressuscitou o Paulo Câmara. 2.400 vagas, tá? A hora de você se aprovar na PMPE é agora. É agora. Ah, professor, não estou preparado, eu vou ver o próximo. É mesmo, acaba com essa conversa aí, essa ladainha. Ladainha de perdedor. Você é um vencedor, você vai passar nesse agora, tá? Jogadura aí, viu? E inscrições, ainda não estão abertas, tá? Detalhe, o edital está para sair nos próximos 30, 60 ou 90 dias, tá? Se sair com 30 dias, não venha choramingar. Esteja preparado hoje. Comece a estudar hoje. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu posso começar a estudar do zero agora? Claro, meu filho. Nem edital saiu ainda. PMPB, que já está aberto. Eu oriento você a começar hoje. Imagine o PMPB que não tem edital aberto. O edital é iminente, ele não saiu. Você tem total capacidade de começar agora e ser aprovado, beleza? E inscrição não saiu ainda, né, galera? Total de caixões também não saiu ainda. A gente utiliza como critério a última banca, tá? Então, voltei aqui no YouTube, né? Estava um pouco afastado, mas estou aqui próximo de vocês. Sempre orientando vocês. Sempre ajudando vocês. Por favor, deixe um comentário aqui. Pode mexer, encher de comentário. Valeu, professor. Não gostei disso, não concordei com aquilo. Qualquer coisa, mas se manifeste, tá? E também, clica aqui e curtir, galera. E, por favor, também se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente, beleza? Joga duro, forte abraço e até a próxima.